Eu estou aqui hoje com as nossas famílias reunidas de frente para a mulher mais incrível que eu conheço se casando comigo. Quem diria, não é? Quantas vezes choramos juntas, sozinhas, sonhando com esse momento e tendo a certeza de que seria impossível. Mas seguramos a mão uma da outra com toda a força, amor e coragem. Enfrentamos o mundo, enfrentamos as dificuldades, os preconceitos, nossos medos. E posso dizer de boca cheia que vencemos. Você me ensinou a me amar, me ensinou como ser calmaria na tempestade e me mostrou que o amor vence barreiras que nem as maiores guerras poderiam vencer. Eu posso prometer te arrancar os sorrisos mais lindos e te dar os momentos mais incríveis na simplicidade do que amamos. Te prometo todo o meu esforço para ser cada dia melhor por você, por mim e por nós. Eu posso te prometer que todo o meu amor vai ser para sempre só seu e que minha melhor perfeição só você tem. Te amo. Te amo. Te amo. Te amo. O que é isso? She's the one, she's the one I say it loud She's the one, she's the one I say it proud Ring a bell, ring a bell for the whole crowd Ring a bell, ring a bell I'm telling the world That I found a girl The one I can live for Não dá nem pra contar nos dedos quantas vezes já sonhamos com esse momento que estamos vivendo agora Estamos realizando o sonho maluco que a gente mais sonhou nesses seis anos E que anos? A gente até decidiu inventar uma nova expressão porque o eu te amo não era suficiente, lembra? Meus votos pra você hoje são meu coração todinho empalado Verbalizando muito mais do que meu amor Mas minha gratidão A gente até decidiu inventar uma vez que eu vou avessar A gente até decidiu após a minha mente que eu vou avessar A gente até decidiu inventar uma vez que eu vou avessar She's the one, she's the one I sing proud Ring a bell, ring a bell for the whole crowd Ring a bell, ring a bell I'm telling the world That I found the girl The one I can live for The one who deserves To give off light A reason to fly The one I can live for A reason for life You're my person, my best friend, my partner My professional inspiration, my pride And above all, my love More than the infinite I love you And today we can say that our love has been saved E a sensação de bem querer As envolveu de uma maneira Tão intensa e única Que não havia mais como recuar Até perceberem que juntas Se tornaram pessoas melhores E mais felizes I'm telling the world That I found the girl The one I can live for The one who deserves To give off light A reason to fly A reason to fly The one I can live for A reason for life I'm telling the world That I found the girl The one I can live for A reason to fly A reason to fly A reason to fly E tudo o que a gente precisa É acreditar Acreditar Que as coisas boas Acontecem no tempo certo O amor sempre vence E merece ser celebrado O amor sempre vence Ei Jéssica Isso é um momento muito Essa é a nossa noite de nupces Seja bem-vindo A nossa noite de nupces A nossa banheira de nupces E a nossa Vaz de nupces Vaz de nupces Aqui Por favor Venha acompanhando A gente tem um espelho de nupces Uma toalha de nupces E um vaso super sexy De nupces Essa é a nossa noite de nupces Seja bem-vindo A nossa noite de nupces Naila e Jéssica A nossa noite de nupces É a nossa noite de nupces E a nossa noite de nup Obrigado.